Oi gente, tudo bem por aí? Passaram bem a semana? Bora começar o nosso programa, porque hoje tá muito inspirador, né Gui? Exatamente, a gente quer falar com essa nossa juventude que faz esse mundão de, meu Deus, acontecer. Esses jovens que empreendem, que têm ideias, que botam pra quebrar mesmo. A gente vai mostrar alguns exemplos pra inspirar o pessoal de casa. A galera que corre atrás, não fica pensando, ah, isso é muito novo, muito nova, não. Bora fazer tudo acontecer, que é o mais importante, né Gui? Exatamente, e fazer acontecer, a gente faz acontecer na nossa vida, na carreira, e a gente faz acontecer também no Instagram do nosso programa, né Leite? Boa! Eu fico caçando o gancho pra trazer o pessoal aqui, eu fico pensando. Você aí de casa, já segue a gente nas nossas redes sociais, ainda não? Bora pro nosso Instagram, arroba, programa, conectados pela fé. Vem mandar sua mensagem, o inbox, tira uma foto, fala, tô assistindo vocês aqui. Marca a gente lá, a gente vai adorar ver, viu? A gente adora saber que o pessoal tá acompanhando o nosso programa. E como dissemos, a gente começa então falando sobre histórias inspiradoras, né? Afinal, muita gente se engana quando pensa que o jovem só quer curtir, nos preocupa com amanhã. Cada vez mais a juventude vem fazendo a diferença e buscando a realização dos seus sonhos. Então, pra te inspirar, hoje vamos conhecer a história da jovem cientista Micaele Gomes e da empresária e doceira, Júlia Nuss. Vamos lá conversar então com as meninas. Tão legal! Meninas, boa tarde pra vocês, sejam bem-vindas. Bem-vindas! A nossa casa, a nossa sala. Duas maravilhosas, super novinhas. A Micaele tá com quantos anos? 20 anos. 20 anos e você, Júlia? 24. Então, olha só, jovens que estão nos acompanhando. Eu tenho 22, então... Eu tenho 19. Sou mais nova. Eu falpitava 17. Brincadeira, gente, a gente tem bem mais. Eu, no caso. Mas tá tudo certo. Vamos começar então, porque a gente queria que vocês compartilhassem essas histórias maravilhosas. Vamos começar pela Micaele, nossa jovem cientista. Tudo começou com a descoberta de um asteroide, mas antes a paixão pela astronomia já tava no seu coração. Sim, sim. Bom, então, eu sou de Pernambuco e quando eu me mudei pra São Paulo, eu conheci um mundo novo de olímpiadas científicas, de competições do conhecimento. E quando eu comecei a estudar mais sobre como o universo funciona, como aqui é a ciência, o que a gente pode fazer e os tipos de transformações que a gente tem com ciência, eu comecei a me apaixonar bastante pela área. Então, durante o meu ensino fundamental, o ensino médio, eu me envolvi com bastante olímpiadas científicas e tudo mais e pesquisa científica também. Então, durante muito tempo da minha vida, eu fiquei trabalhando com pesquisa científica na área de astronomia, astrofísica, astrobiologia também. E uma dessas pesquisas foi o asteroide. Então, eu participei de um projeto no qual a gente tinha o objetivo de detectar novos corpos não catalogados por algumas instituições, tipo a NASA. E em um desses momentos ali, fazendo essa pesquisa, participando do projeto, a gente teve essa notícia, né, da detecção. Que demais, né, Gui? Você imagina? Eu imagino e mesmo assim eu acho que eu não estou imaginando direito, né? Porque nunca foi meu forte, mas eu admiro muito. E é legal porque hoje em dia eu fico muito consumindo conteúdo de outros canais, alguns influencers e tem muita gente nessa área que está conseguindo hoje, com a ajuda da internet também, tornar, acho que a ciência, tornar a astronomia mais acessível, né? Sim, sim. E é um pouco do que eu acabo fazendo no instituto que eu fundei, né? O nome se chama Instituto Site Lab. E como você falou, hoje a ciência ela está sendo mais difundida, né? Principalmente ali depois da pandemia, que a gente começou a falar um pouquinho mais sobre ciência, sobre sua credibilidade e tudo mais. E o que a gente faz um pouco no Instituto Site Lab é isso, né? É dar essas oportunidades, é fazer com que mais pessoas conheçam como é que funciona a ciência. Às vezes a gente tem a ideia que para fazer pesquisa científica, para gerar conhecimento científico, a gente precisa estar na graduação ou na pós-graduação, quando não é verdade. A gente tem, ainda no ensino médio, para as pessoas que estão assistindo, a gente tem muitas oportunidades de fazer coisas muito relevantes para a sociedade também. Que legal! Depois eu quero que você conte um pouquinho desses alunos aí, o que já descobriram, por onde eles andam. Pode deixar. Mas agora a gente quer saber também da Júlia, nossa empresária de 24 anos, como é que você começou a empreender fazendo esses brigadeiros que eu já estou louco para experimentar, Guilherme. Que dona, hein? Tá ali do ladinho, gente, eu não dou conta. Eu comecei quando eu tinha 17 anos, na verdade nunca foi uma coisa. Acho que quando eu era pequena eu pensava em ter meu próprio negócio, mas de uma maneira aspiracional. E aí quando eu tinha 17 anos, na hora de escolher o curso de faculdade, eu acabei me enrolando, como eu achei grande parte dos jovens, eu tinha 17. E eu não sabia o que eu queria, acabei prestando cinco cursos diferentes, em cinco faculdades diferentes, me inscrevendo e começando vários. E aí minha mãe falou pra mim, tipo, não tem a menor condição. Ah, eu pulei uma parte. Eu começava, eu ficava dois dias, eu ficava um dia e pagava matrícula e mensalidade. A mãe me pôs noção e falou assim, não tem a menor condição você fazer essa. Você decide tudo em dois dias, em um dia. Legal que você é decidida, mas calma, né? Dá uma segurada. Calma, gata. Aí ela falou assim, eu fui com você, entrei na sua onda, eu assumo 50% do prejuízo, o resto te viras. E na época eu já estagiava, eu comecei a estagiar no primeiro semestre da faculdade e eu ganhava só um vale de transporte praticamente, era um salário bem simbólico, que eu fiz as contas e ia precisar trabalhar a vida inteira, voltar umas três encarnações pra pagar minha mãe e meu pai. E daí eu falei, bom, ok, na escola que eu estudava tinha muito bolsista e a gente sempre teve como tradição os alunos do colegial fazerem venda de doces pra arrecadar dinheiro pra viagem, formatura, enfim, N coisas. E daí eu falei, ok, se eu preciso de dinheiro, então eu vou começar a vender doces. Sou brasileira, sei fazer um brigadeiro daquele jeito, né? Maravilhosa. E eu sempre gostei muito da venda de doces da escola, sempre fui bem linha de frente, assim, sobre a gente comunicativa, tanto que hoje em dia eu sou graduada em marketing mesmo. E aí eu falei, ok, vou começar a vender. Comecei, comecei assim, bem na brincadeira, de uma maneira super orgânica, mas assim, se eu fosse fazer, eu sabia que eu queria fazer direito. Então, minha mãe que é artista plástica me ajudou a encontrar embalagens que fossem bonitas pra não vender só uma coisinha, mais uma. Tira que fosse uma coisa bem legal e presenteável, tanto que até hoje eu ainda uso essa caixinha. Que demais! E aí comecei com brigadeiro e brownie e fui aperfeiçoando conforme o tempo. Fui pegando gosto, fazendo um curso de bolo aqui, um curso de patisserie lá. Hoje em dia eu sou formada tanto em patisserie quanto em... Acabei de finalizar um curso que chama Objetivo Chefe e a vida foi indo. Que demais! E acabei de abrir meu novo espaço em Pinheiros, em São Paulo. Tô super feliz, hoje em dia a gente tem um café em que a gente serve pessoas. Conto com uma equipe incrível de mulheres que eu amo. Amém! Gente, que inspiradoras essas duas! Pois é, e que legal ter essa história da Júlia também, porque a gente percebe que não é só o empreender pelo ganhar dinheiro, né? Sim. E acho que a gente vem de uma geração que tá tendo muito essa virada de chave, né? Sim. Do empreender com propósito, né? E de entregar um produto com propósito. Você tem essa preocupação também de quem você vai comprar? O que você vai oferecer pro cliente pra que faça sentido com o que você acredita? Já pegando um pouco desse gancho, muita gente me vê empreendendo, ou desde sempre falava assim, ai, que bom que você empreende, você trabalha nos seus próprios horários. Deu, aham, dá 5 da manhã até 2 da manhã, é ótimo. Ou muita gente que quer começar a empreender, às vezes me procura e fala assim, ah, eu queria empreender, depois de quanto tempo você começou a receber dinheiro? E eu tipo, dinheiro? Paguei, eu nem paguei meus pais direito. Como assim? Não dá pra você empreender só pensando nisso do dinheiro, porque exige tanto, você precisa ser todos os lados da sua empresa num começo. Principalmente quando você ainda não tem capital pra ter funcionários, que foi o meu caso por uns 4 anos. Mas sobre isso de trabalhar com propósito, eu acredito muito nisso. A gente acaba, a gente tem no nosso ateliê uma caixa de doações pra uma entidade que eu adoro ajudar uma instituição. Além disso, eu sempre busco comprar de fornecedores de boa qualidade, ou que eu saiba a procedência, que eu entenda melhor, ovos eu compro da granja, enfim, a gente vai tentando fazer com base nisso. E além do mais, eu também não pego gente sempre que seja experiente. Eu pego pessoas que tenham boa vontade, porque eu sinto que isso é tão melhor do que quando eu acho, pelo menos pela minha experiência. Porque ter a boa vontade é, juro, 70% do caminho andado, o resto você ensina. E pegando esse gancho, eu acho que vale também pra Mika contar um pouquinho dos alunos do instituto, porque às vezes são jovens, é aquilo que a gente falou. Ainda não tem a graduação completa, mas tem aquela vontade de aprender, tem aquele interesse pelo conhecimento. E é a partir daí que vocês conseguem dar um norte, é isso? Sim, sim. A gente trabalha tanto oferecendo essas partes de... A gente trabalha tanto fornecendo as formações científicas, né? Que são esses programas que desenvolvem mais o conhecimento que ele teria só ali na faculdade, só no mestrado, ou enfim, em um nível de educação superior. Mas a gente trabalha... Então, além disso, a gente trabalha também com o desenvolvimento de algumas habilidades que essa pessoa precisa não só pra academia, mas também pro mercado. Então, a gente seleciona ali jovens que às vezes estão... Acabaram de sair do ensino fundamental, que não sabem muito por ciência, mas que quando vê, sabe, algum assunto relacionado sobre... Tem curiosidade, faz perguntas, se questiona. Então, é muito desse perfil que a gente tem de alunos, sabe? Então, as pessoas muitas vezes elas entram sem saber nada de astronomia, inclusive é a insegurança de muita gente. Poxa, mas eu não sei nada sobre isso. Ai, matemática, física, é um pouco mais difícil pra mim. Só que quando entra a pessoa se dá muito bem, porque a gente participa de todo o processo de desenvolvimento dessa pessoa, desde o momento ali do processo seletivo, até o momento que ela tá se desenvolvendo, conhecendo mais sobre a área, a gente conecta essas alunas com os mentores. Então, acaba sendo um combo de desenvolvimento bem bacana. Nossa, que legal, né? Essa ideia do desenvolver o jovem que tá interessado e buscando, né, uma oportunidade pra se descobrir numa área ainda mais na ciência, como você falou, da pandemia pra cá, passou a ter tanta atenção, né? E já que, aliás, a gente falou de desenvolver pessoas, eu queria saber da Júlia, que tem essa empresa, então, encorpada e que passou por várias etapas pra chegar onde você tá hoje. Quando a gente fala de empreender, principalmente empreender pro jovem, o que que normalmente é mais difícil? É lidar com o número? É lidar com a receita? É lidar com gente? O que que você acha? Ou lidar com tudo de um monte de tudo? Pode ser tudo? Ora, vou ser muito sincera falando pela minha experiência, eu sou 100% de humanas, então eu tenho muita dificuldade, até hoje tenho, enfim, de tudo. Eu acho que, assim, falta muito, não sei se é no Brasil, se é uma dor brasileira, se é uma dor mundial, mas um, tipo, um one on one, um guia. De como começar a empreender, eu lembro que assim que eu comecei, logo depois eu fui abrir a Make, pra quem não sabe, é o microempreendedor individual, e o site do, o site é super bem explicadinho e tudo mais, mas eu lembro que eu, inclusive, abri errado, e a minha KNAE, que é a principal atividade econômica, eu não sabia, mas eu abri como atividade hortifrute grangeira, venda de aves e pássaros vivos. Meu Deus! Nada a ver! Não, o nada a ver, o nada a ver, e eu fui descobrir um tempo depois. Um brigadeiro diferente. É um brigadeiro com uma origem, não é vegetariano, pode-se dizer. Então, assim, eu sinto que falta muito esse guia, esse norte, eu acho que talvez eu possa não ter ido atrás, possa vir a existir, mas acaba sendo muito difícil, então eu sinto que cada um faz de um jeito. Eu acho que não tem certo e errado, né? Conforme você vai aprendendo, isso é uma das coisas que eu gosto bastante, porque acaba que hoje, por mais que eu ainda tenha funcionários, eu ainda sei fazer todas as etapas da minha produção. Que legal! Desde comprar e ir na... fazer as compras, que eu ainda faço, até o atendimento, entrega pro cliente, tudo. Porque é todo um processo e tudo você vai aprendendo. Sensacional, né? É algo que a gente espera, né? Quem sabe que isso incorpore na educação também, né? E estimular isso. É, e que todos os jovens que estão nos assistindo tenham isso como um incentivo também, né? Que, você viu, ela abriu um negócio nada a ver, vendendo aves, só que ela começou, né? Teve essa iniciativa, a mesma coisa a Mika, apesar de... veio pra um lugar onde ela tinha mais oportunidades e agarrou essa oportunidade pra então poder desenvolver. Isso é muito importante, muito especial. Que sirva de lição pra todos nós, né, Gui? Exatamente, esse espírito empreendedor, né? Que não é só pra quem quer abrir um negócio, como a Júlia fez. Isso é muito legal, né? Quem tem uma ideia, mas até a gente, né? No mercado de trabalho, a gente que trabalha pra uma empresa, a gente tem que ter esse espírito da gente saber se vender, vender as nossas ideias. Então, tomara que mais gente se inspire, assim, pra botar pra fora o que pensa. O mundo tá precisando de gente assim. É isso. Meninas, mais sucesso ainda pra vocês. Obrigada. Obrigada por virem compartilhar um pouquinho da história de vocês com a gente hoje, viu? Ok, obrigada. Maravilhosos, né, Gui? Maravilhosos. Obrigado por sucesso pra vocês, viu? Obrigada. Na trajetória. É, e você que conhece algum jovem que tem alguma história, manda pra gente também que a gente adora. A partir de agora, o Conectados vai ser bem assim. Exatamente. A gente quer contar a história da juventude pra juventude. E por falar em juventude, quem lá no início da juventude não sonhava com o primeiro emprego? Ganhar o seu próprio dinheiro, poder gastar com as coisas que você quer comprar do seu interesse. Tudo isso é importante demais pro jovem, né, Gui? É verdade. E olha, a Lei do Aprendiz é um grande auxílio nesse momento, viu? Já que através dela existem projetos que contribuem para o primeiro emprego a jovens de 14 a 24 anos. Unido ainda à capacitação em instituições de ensino e também desenvolvendo as competências para o mundo do mercado de trabalho. Olha só. Você sabia que eu comecei a trabalhar com 15 anos como jovem aprendiz? É isso mesmo. A oportunidade de ser um aprendiz abre muitas portas pra você descobrir a sua profissão. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais desse programa que é tão especial pra mim. Vamos lá? E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais de como tudo isso acontece na prática. Eu tô aqui no posto Arco-Íris pra conversar com o Roque sobre como os jovens aprendizes têm as atividades aqui. Como que elas acontecem? Então, aqui no grupo Arco-Íris, né, a gente tem que cumprir a cota dos jovens aprendizes e a gente não vê isso como uma despesa. A gente vê isso como um investimento. E quando a gente recepciona esses aprendizes aqui, a gente ajuda eles e faz a mentoria e a tutoria pra eles aprenderem a função de operador de caixa, fechamento de caixa. Então, geralmente mais voltadas pro arco administrativo da função. E como é que você vê esse impacto de colocar da oportunidade de um primeiro emprego pra comunidade, assim, em geral? Então, a oportunidade do primeiro emprego é muito importante, né, porque os jovens geralmente têm algumas ambições e tal, às vezes tá procurando emprego e não tem experiência. Então, o Jovem Aprendiz é um programa que realmente proporciona essa primeira experiência. É um programa com o qual o jovem não precisa ter medo, não precisa ficar aflito, porque a empresa tem que dar, né, todo o suporte, tem que dar todo o apoio pra que ele realmente desenvolva e goste, né, do que ele tá fazendo. Agora uma pergunta um pouquinho mais pessoal. Como é que fica o coração quando você vê o aprendiz chegando aqui, super novinho, sem experiência e saindo daqui, já preparado de verdade pro mercado de trabalho? Como que fica o coração? Olha, fica quentinho, porque a gente realmente fica contente de saber que tá fazendo um bom trabalho, de saber que tá fazendo tudo, tudo a contento, né? E ele querer ficar aqui e ele optar por ter ficado, optar por ter escolhido ficar na empresa pela qual ele começou a trabalhar, iniciou sua carreira profissional. Então, realmente, é muito gratificante. O coração fica quentinho. Mas como o direito explica o programa Jovem Aprendiz? Quais são as obrigações legais e as garantias para quem faz parte deste programa? Para entender mais sobre esse assunto, vamos conversar com a advogada Eduarda Reis. A lei do aprendiz é a norma que prevê o trabalho de jovens entre 14 e 24 anos. E ela dá oportunidade e regulamenta a entrada desses jovens no mercado de trabalho, combatendo o trabalho infantil. O Estatuto da Criança e do Adolescente é a base que regulamenta a lei. Então, tudo da lei é baseado no ECA e também, além disso, a contratação é baseada também no que o Estatuto prevê. As empresas, as obrigações que ela tem são de contratar o Jovem Aprendiz por meio de carteira de trabalho assinada, contrato firmado por escrito, com duração de até dois anos, e fornecer os direitos dos jovens, que são férias, décimo terceiro, salário de acordo com as horas trabalhadas, fundo de garantia, as férias normalmente têm que ser combinadas com as férias escolares, curso de qualificação. Essas são as obrigações que a empresa tem que fornecer. Já os jovens, eles precisam estar devidamente matriculados e frequentando a escola, e digo daqueles que ainda não concluíram o ensino médio. Além disso, eles têm que ser pontuais, cumprir o que está previsto no contrato de trabalho e ter bom desempenho escolar. O que leva um jovem a ser desligado do programa é o mau desempenho escolar e também na função que ele se enquadra. Então, se ele tiver um bom desempenho, ele vai continuar, se não tem essa condição. Mal desempenho leva à demissão do jovem. Porque a lei do jovem aprendiz, ela une o estudo e a prática. Então, é preciso do desempenho escolar. O estágio, ele é uma atividade educacional. Então, o que o estagiário está aprendendo no curso dele, ele vai colocar em prática no estágio. E já o jovem aprendiz, ele é efetivamente um funcionário da empresa. Então, ele tem tarefas a executar. A importância da lei para os jovens, para a sociedade, é combater o trabalho infantil e também como ela combina o trabalho remunerado com a atividade educacional, ela faz com que os jovens não entrem na informalidade. E também, como eles adquirem conhecimento profissional, eles aumentam a chance de empregabilidade futura. E para a sociedade é muito importante combater a informalidade. Eu sou suspeita para falar, mas esse projeto é demais. E olha só, para você aí de casa, fica esse incentivo para você encontrar o seu primeiro emprego. E eu espero que dê tudo certo. Quantas histórias inspiradoras. Que projeto legal, né Gui? Exatamente. Que bacana, né? E como a gente falava, a gente quer inspirar as pessoas a terem esse espírito de correr atrás dos seus sonhos. Que bom que a gente tem também projetos de leis, a gente já tem uma estrutura para ajudar esses jovens. Exatamente. E por falar em projetos jovens, a gente não pode perder a oportunidade de falar do nosso projeto aqui do Santuário Nacional da nossa família dos devotos, que são os jovens de Maria. E olha só, já tem companhia para a gente. Seja bem-vinda, Pri. Obrigada, Leia. Obrigada, Gui. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. É muito bom receber esse convite. E olha só, a gente conheceu aqui duas histórias inspiradoras de duas meninas maravilhosas. E eu estou sabendo que jovens de Maria também tem coisa para inspirar os jovens. Ah, com certeza. Quando nós estamos falando de jovens de sucesso, especialmente nesse ano de 2024, os jovens de Maria, que trazemos uma ótima novidade, que são materiais dedicados aos grupos de jovens. Então, você que está aí em casa e tem um grupo de jovens, é convidado a acessar esse material do Jovens de Maria, acessar 12.com.br, fazer o download e já levar para os seus colegas, amigos, que eu tenho certeza que o seu grupo vai ser ainda melhor. Muito legal, né, Pri? Legal a gente levar essas orientações para o pessoal, para os jovens que nos acompanham, ficarem por dentro para estarem acompanhando junto dos jovens de Maria todas essas propostas, esses projetos que vocês apresentam a eles. Aliás, a gente está vivendo também um período especial para a nossa igreja, né? Também já tem trabalho nesse sentido para os jovens vivenciarem a quaresma? Sim, com certeza, Gui. Então, como eu disse, não esqueçam de acessar o site do Jovens de Maria para poder fazer o download do material do grupo de jovens. E, além do mais, nós estamos na quaresma. E, nesse período, você é convidado também a acessar as nossas redes sociais, porque lá tem o desafio da semana. Então, durante a quaresma, esses desafios eles se intensificam ainda mais e você é nosso convidado. E, para a gente finalizar com chave de ouro... Ah, com certeza, né, Leia? Com certeza. Tenho o nosso convite para que você seja um jovem de Maria. Então, acesse a 12.com.br jovens de Maria para poder fazer o seu cadastro, ou se não, se você não é jovem, mas tem um jovem na família, dê para ele de presente, para que também, né, ele tenha esse apoio, essa rede e se desenvolva cada vez mais. Ou acesse a 12.com.br jovens de Maria ou ligue no telefone da Casa da Mãe. 0-300-210-1210! Muito demais! É o telefone da Casa da Mãe. Pri, um beijo para você. Bem-vindo à nossa casa sempre. Obrigada, Leia. Obrigada, Gui. Obrigada a vocês aí de casa. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Pri. Um beijo para você. E a gente caminha aqui pelo cenário, porque o nosso programa já está chegando ao fim, mas antes eu vou até pegar aqui a minha caneta. Você vai aprontado, Letícia. Porque, Gui, eu vou anotar várias ideias na hora que a gente dá tchau para o pessoal. De tantas inspirações que eu tive aqui, já tive ideias. Para você ser uma jovem de sucesso? Uma jovem de sucesso. Tá certo. Então, eu não sei o que eu posso... Ah, já sei. Tive uma ideia aqui também. Eu serei um jovem de sucesso no esporte. Por que não? É isso! Às vezes está em tempo de se descobrir, viu, gente? Testa aí um esporte novo, uma carreira nova. Vai que encontra um talento aí. Seja feliz. Corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque, olha, dá certo. Dá certo. A gente consegue ver que sim, né, Gui? Obrigado pela parceria. Minha amiga, mais uma vez, viu? A gente espera vocês aí de casa, sábado que vem, é uma e meia da tarde, aqui na TV Aparecida. Deus quiser, ó. Um beijo. Até lá. Um beijo no coração. Um beijo no coração.